A primeira visita do Hugo à clínica Sorria Goiás foi marcada pelo sentimento de esperança. Esperança em ter a vida transformada por um sorriso. Um motorista de aplicativo de 42 anos tem fama de carrancudo. O que pouca gente sabe é que a cara fechada é, na verdade, vergonha. Mas foi assistindo ao Sorria no Balanço que ele viu a oportunidade em mudar essa situação. Felizmente eu fui escolhido. Levei um susto. A gente não imagina que ia ser tão rápido assim, né? A máscara ajuda a esconder o rosto, mas é passageira. Por isso ele quer ter a oportunidade de voltar a sorrir sem se preocupar com o que os outros vão achar. Falou assim, nossa, você tem coragem de apresentar a lesão? Normal, tranquilo. Na clínica Sorria Goiás, ele foi cuidadosamente avaliado. Igor, que é cirurgião dentista, explica a situação encontrada. Primeiro a gente vai fazer uma limpeza, fazer... as extrações são necessárias porque existem focos de infecções. E logo após vamos começar a reabilitar, mexer na parte estética, mexer na parte funcional dele. Eu acho que vai ser muito bom, vai ficar bom. Durante um mês e meio o paciente foi acompanhado por especialistas. Dez dentes foram extraídos, a maioria deles na parte superior da boca. Um trabalho delicado e profundo para se alcançar um excelente resultado e devolver a autoestima ao motorista. Depois de todas as medidas e ajustes feitos na prótese, faltava pouco para o grande dia. Nós visitamos o Hugo na casa dele no Jardim da Luz, em Goiânia. Ele lembrou que os problemas dentários começaram ainda na infância. Eu tive muito que fazer tratamento com medicação. E no decorrer do tempo, dos anos, foi passando e meus dentes foram piorando. Jovem, ele ainda pagou por um tempo pelo tratamento, mas não foi o suficiente. Chegou num ponto em que as prioridades eram outras e não sobrou dinheiro para cuidar da saúde. Não tive condições de pagar. Chegou num ponto que não deu? Não dá. Por causa da pandemia, o Hugo ficou quatro meses parado. Teve, inclusive, que devolver o carro em que ele trabalhava ali porque não conseguia pagar o aluguel. Tem também aluguel da casa e várias outras contas. A boa notícia é que há pouco tempo ele conseguiu voltar a trabalhar. Alugou novamente o carro, está fazendo as corridas e está dando para se manter. Mas, Hugo, me conta aqui. O dinheiro não é suficiente para poder pagar um tratamento dentário, né? A gente sabe que tem um custo alto. É, bem alto. O custo é bem alto. Por isso procurou, então, a TV e também a clínica? Isso. Está pertinho de realizar o sonho? Pertinho. E como está o coração? Como se sente? Estou meio nervoso, mas feliz. O que significa para você esse momento? Mudança, né? Mudança de vida. Acha que vai abrir muitas portas e ter um sorriso novo? Com certeza. Quando passar essa pandemia, quer poder tirar essa máscara e sorrir para todo mundo? Para todo mundo. Não vai ser mais aquele Hugo de cara fechada, carrancuda? Não vai mudar o sorriso, mudar a afeição, né? Vai distribuir sorrisos. Com certeza. Agora o Hugo já está dentro de carro aqui, porque a gente já está indo direto para a clínica. A gente vai mostrar aí essa transformação. Ele que já teve lá, fez todo o tratamento, teve a avaliação dos dentistas. Agora a gente vai direto para lá para ver como que vai ficar. Vamos lá? Bora? O caminho até a clínica leva apenas alguns minutos. Agora falta muito pouco para que todo o nervosismo e ansiedade se transformem em felicidade. Hugo é chamado. No consultório, as próteses estão prontas. O cirurgião explica o procedimento que precisou ser feito. O Hugo chegou com algumas falhas na dentição, né? Alguns dentes quebrados, fraturados, outros com inflamação e infecção. Aí a gente precisou fazer algumas extrações, aguardar o período de cicatrização para a gente estar moldando para fazer as próteses, principalmente na parte superior. Na parte inferior foram feitas uma extração e aí foram feitas também facetas de resina. A cicatrização foi mais tranquila também, mas a gente precisava fazer o par, né? Fazer as duas até para a montagem ficar melhor. E aí a gente demorou um pouquinho mais, mas deu certo agora. A máscara então é retirada. Esse rosto está prestes a mudar. Com cuidado, as duas próteses são encaixadas. E a mudança é instantânea. No rosto e na alma. É um atendimento excelente. Muito bom. São ótimos profissionais. A felicidade dele é a felicidade nossa também. E aí E aí E aí E aí